Música Destaque do futebol sul-americano nos últimos anos, o meia Ignacio Fernandes, de 31 anos, pode estar de saída do River Plate. O Argentina é visto com bons olhos pelo técnico Jorge Sampaoli, do Atlético. Os rumores aumentaram nesta quarta-feira, quando um dos filhos do treinador, Alejandro Sampaoli, fez uma postagem misteriosa nas redes sociais com uma foto de Nacho. Mas qual a chance de o jogador efetivamente ser contratado pelo clube Alvinegro? Questionado sobre o tema, o diretor de futebol atleticano, Rodrigo Caetano, negou ter negociações em andamento com Nacho e adotou silêncio sobre possíveis reforços. Sabe-se, porém, que o Atlético está em busca de um meia-campista para a próxima temporada. A ideia da direção e da comissão técnica é contratar um jogador que aporte experiência ao setor, atualmente formado por jogadores mais jovens. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho